O investimento é de mais de 168 mil reais. É aquisição de seis playgrounds adquiridos pela Secretaria de Educação. Cinco serão instalados nos centros educacionais e um já está sendo instalado na escola professora Rosilei Pereira dos Santos. A gente em reunião com os diretores e aí eles colocaram a necessidade de estar ganhando esses playgrounds para as crianças por a gente não ter parquinho. E a gente buscou uns playgrounds adaptados para a idade dessas crianças, que é de zero a cinco anos. E a gente levou a proposta para o prefeito Alcino e ele prontamente já nos deu a autorização para a gente correr atrás. Eu e a secretária adjunta Leila e a gente correu atrás e adquiriu esses seis playgrounds, sendo que são todos os centros educacionais e a escola professora Rosilei. Por que a escola professora Rosilei? Porque ali são crianças, a maioria das crianças são educação infantil e a gente atende a faixa etária de até 11, 12 anos. Então, dá para a gente colocar esse playground ali e como é um espaço pequeno da escola, a gente achou importante estar adquirindo esse playground para aquela escola ali. Então, foi para todos os centros educacionais e a professora, a escola professora Rosilei, estão sendo contemplados com um playground. Agora, certamente, é uma satisfação muito grande para esses pais que queriam tanto e para os professores, né, esses playgrounds sendo adquiridos e instalados. Sim, muito importante para as crianças, para os professores e para nós também, que a gente deixa muito, deixa a gente muito feliz por estar oferecendo o melhor para os nossos aluninhos, né. A gente está muito feliz e a gestão do Alcino tem nos dado a liberdade de a gente oferecer o melhor para esses alunos. A gente tem a liberdade de chegar e mostrar para o Alcino, se Alcino necessita desse parquinho prontamente, vamos adquirir. E hoje esses parquinhos estão sendo instalados e para nós é um sonho das creches, né. Os diretores têm muito tempo que vêm pedindo esses playgrounds e a gente conseguiu realizar e a gente fica muito feliz com isso. Certamente, até o final, muitas coisas acontecerão. Sim, nós já temos algumas obras que já estão licitadas. As salas, a ampliação do Centro Educacional Máxima Assunção já vai começar a obra, que a gente vai ampliar com duas salas de aula, aumentando mais 100 vagas para a educação infantil, que a obra já deve começar, já licitou, só falta a publicação para começar a obra. A reforma da Escola Cirila, agora dia 8, a licitação e a gente quer, se Deus quiser, a gente vai concluir essa reforma ainda esse ano. O posto artesiano da Cirila, provavelmente, já semana que vem, já vai ser instalado. A parte de meio ambiente, de autorização, está tudo ok, só falta a parte burocrática da Prefeitura para a gente instalar. Estamos a caminho da reforma da Escola Arlindo, lá da Triunfo. A reforma elétrica da Escola Constância já está concluída, falta só a parte da Energiza para a gente instalar o transformador. Os ar-condicionados já estão no espaço da escola, só esperando a Energiza nos autorizar a instalar o transformador e, enfim, climatizar aquela escola, que é a única escola da rede municipal que não é climatizada. Estamos no processo de projetos da Escola Alcides, da Escola Maria Antônia. A Uriel já está no processo de licitação, dia 29 é a licitação da creche Uriel, que a gente pretende, com certeza a gente não conclui esse ano, mas se a gente iniciar esse ano, a gente já consegue, o ano que vem, entregar a creche Uriel reformada para a comunidade escolar. Então, vamos lá.